Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lidy Flores e hoje já separei os crótons para descer lá para o sítio porque vamos plantar esses lindos aqui no chão vamos ver né, porque hoje está um dia assim bem nublado, bem chuvoso, graças a Deus o clima aqui melhorou bastante está chovendo, só essa semana acho que foi 3 ou 4 chuvas boas mesmo então chegou a hora desses crótons ir para o chão e eu vou levar todos e o incrível é que quando a gente junta eles todos aqui, olha a quantidade alguns repetidos, outros não, mas mesmo os repetidos, dá para a gente notar a diferença entre um e outro e está aqui, daqui a pouco eu vou descer lá no sítio, vou pegar o carro da minha mãe porque a gente só tem moto e aí eu vou colocar, não sei se vou dar conta de levar todos de uma vez mas hoje eles vão para lá ou eu planto hoje ou eu vou plantar outro dia mas pelo menos eles estando lá, fica mais fácil para mim plantar e aí vocês vão acompanhando cada conteúdo, cada vídeo para você que está chegando agora, seja bem vindo esse canal aqui tem o objetivo de ajudar as pessoas com plantas, conhecendo plantas como trabalhando com as plantas e trocar ideias e olha, tem sido uma benção agradeço a Deus por cada um de vocês, por cada inscrito, por cada visitante ao canal e é isso aí veja só pessoal, mostrei as plantas aqui para vocês esses grandão aqui, esqueci desses pequenos que eu tinha colocado nessa caixa aqui olha só, tem esse aqui tem esse aqui tem mais esse olha esse daqui como que está lindo olha aqui mais outro esse daqui também vou levar todos para lá e todos vão ser plantados no chão agora olha a quantidade de plantas pessoal, já vou aproveitar e vou levar também esse pé de rosa maluca esse trombeta de anjo essa clúzia que está aqui, ó plantado na sacolinha e vou levar também essa cheflera aqui, ó vou colocar tudo no chão bem pessoal aqui ó, continuando nos trabalhos aqui do jardim do sítio os crotas já estão todos aqui olha aí, ó tive que deixar uns em casa porque não coube no carro mas, olha aqui, ó meu esposo está ali se escondendo para não aparecer mas ele que vai me ajudar já arrumou esse buraco aqui para me plantar depois aquele outro ali e depois eu volto com vocês para mostrar como que ficou porque senão o vídeo fica muito longo e a gente vai mostrar o resultado de cada coisa que a gente fizer aqui nesse jardim do sítio, ok? já curte, compartilha esse vídeo vocês que gostam vocês que já seguem os nossos conteúdos então deixa seu like compartilhe com seus amigos que também gostam de planta e venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia bom, já vou começar a plantar aqui o primeiro meu esposo está terminando ali de fazer aqueles outros já fizemos as marcações e aqui a gente vai apanhar esses maiores já para ficar bem aparente olha só, pessoal já plantamos alguns aqui, ó e agora eu estou colocando as folhas de cajueiro, ó já estava entrando em decomposição pode ver que tem um lugar que está bem úmido e eu estou fazendo uma camada agora eu vou colocar mais vou colocar bastante depois eu vou cobrir com terra ó eu quero que ele fique bem colorido olha que lindo que está vai ficar mais ainda, né? o croto ele gosta muito de matéria orgânica olha só pessoal, depois de muito custo terminamos aqui, ó meu marido me ajudou a plantar olha, esse aqui é novo aqui no chão, né? você já conhece esse também esse também olha aqui que lindo que ficou olha esse esse aqui está um pouco murcho ele sentiu um pouco mas depois ele recupera esse aqui já tinha esse aqui também esse também já estava aqui aí, ó aí esse jandaia veio para cá olha como que ficou lindo e agora eu tenho que arrumar pneus para colocar nesse daqui nesse brasileirinho aqui esse outro aqui eu coloco o pneu para fazer a proteção, né? e com isso a gente coloca matéria orgânica e esse daqui também eu coloquei essas pedras aqui em volta mas depois eu vou retirar e colocar o pneu e olha a vida desse cidadão aqui, ó sem preocupação nenhuma ama estar no meio das plantas aonde que a gente está ele está também pessoal e olha o colorido que já deu aqui no jardim tem uns menores que eu vou fazer o plantio depois não vou fazer agora não ainda estou organizando os lugares para fazer o plantio ó esse variegata esses aqui, ó todos esses eu vou deixar para depois eu vou pegar e vou plantar ele nos vasos ainda ficou esse daqui, ó sem ser plantado dos maiores mas depois a gente planta, né? já estamos aqui no finalzinho da tarde, ó o sol já quase se pondo ali mas eu vou deixar eles agrupadinhos aqui juntinho minha rosa maluca também a cor da mão da pessoa mas acabei agora porque eu já tenho que partir para minha casa que eu tenho compromisso mais tarde e olha aí gente olha que colorido olha aí, ó pessoal, pra quem ficou até agora muito obrigada pela sua companhia um super beijo no coração de cada um de vocês Deus abençoe vocês e a família de vocês ok? beijo tchau, tchau 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 tchau